Então galera, hoje dia 25 de fevereiro de 2019, chovendo aqui no bairro Bracuí, Angra dos Reis, né? Onde eu moro, aqui é meu quintal, tomado pela chuva, muito gostoso, porque estava um calor retado ainda agora aqui. E aí papai do céu, muda essa águazinha do céu para refrescar, né? Agradeço a Deus por essa chuva, porque ele dá chuva, mas ele dá o escape, não é verdade? Se ele manda o frio, ele dá a coberta e assim. É para ele e a dele todas as coisas, né? Tudo que tem vida louva e exalta o grande e glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Gente, aí no vídeo vai sair minha piscina tampada com os panos cobertos. Não sei, porque aqui também venta, tá? Aí quando venta, levanta a lona da piscina e eu sou muito enjoada. Gosto da água da piscina, bem limpinha, tratada, né? Aqui é o meu quintal. Não está muito bonitinho não, tá gente? Não repara não. Aqui é Silvia de Angra dos Reis. Um beijão para a galera do Nordeste, do Ceará, né? Fortaleza, Camusim, né? Onde meu papai de criação está. Um beijão para a galera de um lugar chamado Fazenda Tanks. Talvez nem lembrem de mim, né? Porque quando eu estive aí, eu estava com 15, tinha feito 15 anos, 14 para 15 anos por aí. E onde eu estive aí foi pouco tempo mesmo, na casa da minha tia Francisca, minha amada tia Francisca. Que eu peço a Deus que ela viva ainda, né? Pela idade que ela já tinha na época. Eu não me lembro bem, se não me falta a memória. Ela tinha 50 e poucos anos, não sei. E foi a tia que me deu um pouco de carinho. Foi ela e minha tia Geraldo. Então, não tenho como esquecer dessas pessoas, né? Porque eu tenho lembrança do filho dela, do José Maria. Não é verdade? Enfim. Cheguei a conhecer vagamente alguns parentes. Mas não tenho lembrança direito deles, né? Para quem já sabe a minha história, eu fui deixada com a minha avó de sangue, pai. A mãe do meu pai, né? Quando bebê. Parece que com um ano, dois anos, não sei. E essa avó me deu com essa família aqui de Angra dos Reis. Conhecia eles daí do Ceará. E eu vim parar nesse mundo de meu Deus aqui. Ficar só se lamentando não adianta. E a vida que segue. Beijão, galera. Tchau. Fui. Show.